Senhor meu Deus, quando eu maravilhado, fico a pensar nas obras de Tuas mãos. O céu azul, de estrelas pontilhado, o Teu poder, mostrando a criação. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Quando atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa e o pássaro a cantar. E vejo além, montanhas e colunas, o Teu poder ao mundo proclamar. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. E quando enfim, eu vou ao céu subindo, então verei a glória do Senhor. Adorarei com meu amor, adorarei com meu amor, adorarei com meu amor, adorarei com meu amor, adorarei com meu amor. Enfimto, a quem mostram por mim tão grande amor. Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu, grandioso és Tu Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu, grandioso és Tu Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu, grandioso és Tu Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu, grandioso és Tu Grandioso és Tu, grandioso és Tu Grandioso és Tu